Mestre, eu e minha esposa temos 26 anos, eu com 20 de BF e ela 25. Um mês de treino, falsos magros. Estamos aprendendo a nos alimentar de forma mais saudável para posteriormente iniciar uma dieta mais assertiva. Acha uma boa estratégia? Mensagem do Paulo Américo. Ele está iniciando com o que? Faz um mês que ele está... Não, não, não. Estou iniciando com? Com uma forma mais saudável de alimentação, para depois ele fazer uma dieta mais assertiva. É o que eu explico sempre no meu Instagram. A pessoa, ela tem uma dieta absolutamente desregrada. Ela era pouquíssimo seletiva com o que ela come. Ela acordava pela manhã, comia o que queria, na hora do almoço comia o que queria e à tarde escolhia já uma besteira para comer. Aí, ela se olha no espelho, vê que está estragando o corpo dela. Ela pega os exames, vê que está estragando a saúde dela e resolve, do dia para a noite, se tornar fitness. O que ela faz? Ela larga toda essa explosão de sabor e calorias por frango e salada. Isso é sustentável? Por quantos dias? Por quanto tempo você vai ser capaz? Você saiu do 80 para o 8 em relação a calorias. Não vai dar certo. Uma sugestão. Comece trocando esse monte de alimento péssimo por alimentos saudáveis. E faça o uso desses alimentos saudáveis de forma que lhe traga a saciedade. Não comece passando fome. Então, se você comia pão de queijo e pão com mortadela, com café com leite, na hora da manhã, do café da manhã, troque isso por uma porção de frutas e alguns ovos pela manhã. Legal? Se na hora do almoço você comia feijoada, se você comia lanche, troque isso por um prato de arroz, um filé de frango, do tamanho da palma da sua mão, do tamanho da sua mão, perdão, e uma boa porção de vegetais. À tarde, leve frutas para o trabalho. Leve uma dose de whey protein. Whey protein não é para maromba. Whey protein é para pessoas que precisam bater uma concentração adequada de proteínas. Afinal de contas, o whey protein é uma das melhores, ou se não, a melhor fonte de proteína e de aminoácidos essenciais que existe. À noite, repita esse prato. Faça uma salada bonita. Coloque frutas nessa salada, manga, maçã. Uma bela de uma salada com um grelhado. Pode usar uma carne, pode usar um peixe, mas que é algo que seja magro. Você está trocando todo aquele alimento péssimo em alimentos saudáveis. Depois que você estiver totalmente adaptado, depois que esses alimentos saudáveis começarem a ter sabor para você, porque no começo você vai perceber que o morango não tem graça, afinal de contas você comia morango com chocolate. Você vai perceber que as frutas não é tão doce, afinal de contas o doce para você era carregado de açúcar. Mas calma, essa descontaminação de açúcar, sal e gordura vai acontecer. E aí você vai perceber o sabor dos alimentos saudáveis. Aí você pode vir para o próximo estágio. O que é o próximo estágio? Controlar calorias. Começar a reduzir o consumo de calorias e entrar num déficit calórico maior para que você consiga processos de emagrecimento e definição mais rápido. E aí você pode vir para o próximo estágio. Obrigado.